Já tá na hora, bora! Já vou, amor! Vai logo, bora! Para com isso, Júlio! Tu sabe que tá na hora! Não precisa eu te chamar! Bora, vai logo lá, vai! Fique agoniado! Vai! Vai logo! Bora! Para com isso, Júlio! Tu já sabe o que tem que fazer! Não precisa eu estar mandando, não! Tá bom, tá bom! Fique agoniado, rapaz! Aqui todo dia, 4h30 ou 5h da tarde, é hora que o sol tá bem fraquinho, aí é a hora que eu abro a porta aqui e deixo os gatos tudo saírem. Mas sendo que isso é muito ruim, porque o sol tá muito forte, eles ficam sofrendo sofrendo muito lá fora do calor, porque é quente demais, já vai! Aí quando dá na hora certinha, o Júlio sabe e vem encher o saco pra vir abrir a porta pra ele sair, ó! Tá aqui, ó! Bora, deixa a gente conversar fiado e vem abrir logo essa porta! Pronto, a cabada quando sai vem logo com o meu grama! Olha os doidos! Eles não podem ver ninguém! Vamos pegar a luta em cima dos gatos! Sai daí vocês vão levar uns tapas, rapaz! Ô saco, esses puguentos, viu? Eles vão ver! Ainda vou me livrar deles! É só questão de tempo! Ah, o que que é isso aqui? Olha! Tá com... Eu não acredito nisso não! É bosta! Ô, seu puguito! Vê se interra essas bostas de vocês! Bando de bichos ceboso! Olha essa bezerra! Bando de bichos nojentos! Não sei como é que tem gente que gosta de umas imundices dessas! Pelo amor de Deus, hein? Vocês sabiam que o Júlio é tão curioso, mas tão curioso, que ele não consegue ver ninguém sozinho em algum canto, fingindo que tá mexendo em alguma coisa, que ele larga o que estiver fazendo pra ir lá, saber o que você tá fazendo! Ó, ele tá ali, ó! Ó, tá ali, ó! Vou me esconder bem aqui no canto! Vou fingir que eu tô fazendo alguma coisa! Pra vocês verem! O Júlio tá lá longe! Olha lá! Lá longe! Procurando sabe Deus o quê, né? E vou me esconder bem aqui, ó! Vou fingir que eu tô fazendo alguma coisa! Quando ele ver, ele não vai se segurar e vai ter que saber o que eu tô fazendo! Quer ver só? Silêncio! Não pode falar pro Júlio! Tá bom? Silêncio! Eu tenho eu, hein? O que eu não posso saber, hein? Bora! Fala logo! Se fosse pra tu saber, eu tinha te contado, né? Fala! Não é nada, Júlio! Não é nada! É, Goneto! Tu é desses, né? Tá bom, então! Vou te contar mais segredo nenhum meu também! Tem nada não! Tu nunca me conta nada mesmo! É por causa disso que eu não conto! Esse nojento já tá escondendo coisa ali de novo! Peguei! Cadê? Cadê? Cadê o que, rapaz? O negócio que tu tá escondendo aqui! Não tem nada aqui, não! Bora! Fala logo! Ó! Parece uma capivara rindo! Ô, Joyce! Tu não tem o que fazer, não, né, Joyce? Meu Deus! O besouro grudou aqui na boca da bicha, ó! Como é que eu tirei esse besouro daí agora, gente? Isso! Eu vi esse besouro ali, ela foi lá mexer, eu briguei, ela tinha soltado! Aí foi lá de novo, ó! Olha aqui! O besouro enfiou as garras aqui e enganchou dentro da carne, ó! Tá doido! Não tem o que fazer, não, mulher! Quieta! Ai, Jesus! Eu quero tirar isso daí, Joyce! Calma, pô! Calma! Uma eternidade depois... Tá quase saindo já, ó! Ah, pronto! Doido! Rapaz, pensa no bichinho que deu trabalho! É pra ela aprender não mexer mais comigo! E da próxima vez vai ser pior! Tá doido? Eu sou rápido demais! Desse jeito nenhuma presa escapa das minhas garras! Ei, menino! Bora! Vem caçar comigo! Bora correr atrás das presas! Eu já tô caçando! Que caçando o quê? Tem quase uma hora que eu te vejo parado aí! É porque eu tô camuflado! Aí quando a presa passar na minha frente, eu dou o bote! Aham! Pra te camuflar! Só colocando uma árvore em cima! Pelo amor de Deus, viu? Tchau! 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 E aí, mano! Muito obrigado por assistir nosso vídeo! Não esquece de deixar o seu like, comentar o que você achou, compartilhar com os amigos e... Seguir o nosso canal! Seguir o nosso canal! Valeu!